O verão em Londres é muito bom para passear nos parques e isso fica evidente porque todo parque que a gente visita, sempre está cheio de gente. Agora aqui não está tão lotado porque já é quase 6h20min e apesar de ter sol ainda, mas não tem tanta gente assim, mas tem. E nós estamos hoje aqui no Regent's Park pela primeira vez, eu nunca tinha vindo aqui, apesar de ser um dos parques mais famosos da cidade e isso por causa da localização, ele fica aqui bem próximo de Candentown, que é um lugar bem famoso, inclusive nós viemos para cá através dos canais que cortam Candentown e é muito legal esse passeio pelos canais. Além disso, esse parque aqui, eu acho que ele tem mais árvore do que os outros parques que nós visitamos aqui na região central de Londres, isso é mais legal, eu gosto mais disso. A maioria dos parques aqui é muito mais aberto. Bom, tem também as áreas abertas, mas eu estou vendo um um pouco mais de árvore, tem um clima mais de natureza mesmo. Além disso, esse parque também é onde fica o zoológico de Londres e nós vamos fazer uma visita no zoológico uma outra vez, uma outra oportunidade, não hoje, mas com certeza deve ser um passeio muito legal também. Esse parque aqui é bem grande, tem até umas áreas aqui para jogar vôlei, estou vendo umas redes ali, acho que para outros esportes também. Aqui dentro também parece que tem um teatro a céu aberto. Música 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 E aqui no meio do Regent's Park tem o jardim japonês E aqui é possível encontrar até mesmo a flor de lótus Essa daí que eu acabei de mostrar ali E aqui tem mais um pouco de flor de lótus E é interessante que essa flor só consegue nascer quando a água não está tão limpa Ela precisa de um certo lodo, uma certa impureza, entre aspas Não poluição, mas água muito cristalina não consegue nascer E isso transmite a ideia de que talvez de coisas ruins Nós temos que brotar qualidades, coisas boas, coisas belas E essa é uma das ideias do lótus Principalmente na filosofia oriental Música Encerramos o passeio aqui pelo Regent's Park No jardim de rosas da rainha Mary E vocês viram aí várias rosas muito bonitas Cada um tem um nome Um nome até curioso Mas muito bonito mesmo E pelo vídeo de hoje é só Espero que vocês tenham gostado do passeio É um parque que vale conhecer aqui em Londres Além do Hyde Park, do Hampstead Hills e muitos outros Então deixem seu like, inscrevam-se no canal E até mais